Amém? Amém! 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 Aleluia! Faz seus olhos. Quando todos os meus medos Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze Parece que é o fim Meu Deus! Aleluia! Quando o vento está revolto O mar não quer se acalmar Com as horas do relógio Se demoram a passar Muitas vezes não consigo Seus planos compreender Entrei na DVD só pra confiar Sem entender Eu creio em ti Eu creio Eu creio Aleluia! Eu olho pra ti Aleluia! Espero em ti Quando você sente medo Lá no teu quarto eu estou E isso é bom que você saiba Que eu estou cuidando da tua dor Mas também nunca, nunca, nunca se esqueça Que esse deserto vai passar E que eu tenho o tempo certo Pra vitória te entregar Esse problema é necessário Esse problema é necessário Pra Deus lápidar você Esse deserto é necessário Pra Deus balançar você Essa caverna é necessário Essa caverna é necessário Pra testemunhação E eu vou dormir depois Sem novidades, 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 novidades Eu estou sentindo, sentindo que eu estou chegando Tá chegando Underwood, Lu, 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 Lu Lu, 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 Lu Perdoa a vida, então é sempre aí É um som, é seu dica Desejada, tão sonhada Olha, deixa, tá chegando O que eu tenho É bem maior Bem, muito bem Por certeza Ele sabe, ele tem o controle Eu vou ganhar, então é só de ali Ele tá passando aqui Ele tá passando aqui O que nós tem Pra você é bem maior Pois só ele sabe Tem o controle Do teu amanhã Levanta as mãos e recebe ali Então recebe O renovo espiritual Que quer ser aqui Só recebe ali Ele tá passando aqui Eu cuido De ti Aleluia! Glória a Deus! Eu cuido Glória a Deus! Glória a Deus! De ti Então descanso meu coração Eu já desci pra te ajudar E fornece a sorrir Glória a Deus! Aleluia! Aleluia!